Olá pessoal, bem-vindos à aula de didática, a nossa aula número 6. Eu sou a professora Vivian, estamos juntos hoje com a professora Rita. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula número 6 de didática com o tema da aprendizagem hoje. Pois é, é um tema que integra uma semana em que estamos falando das construções de ensinar e aprender na escola. Vocês devem se lembrar que essa semana ela tem como título Arquiteturas de Ensinar e Aprender. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre planejamento melhor, sobre projeto de ensino. Hoje o nosso tema recai sobre as aprendizagens. E mais do que falar sobre as aprendizagens, quando nós chamamos a aula de o ensino em nome das aprendizagens, nós queremos marcar também um propósito, um propósito da escola que se volta cada vez mais para as aprendizagens dos alunos. A aprendizagem é, portanto, o nosso objeto da aula e nós vamos começar a aula colocando algumas perguntas, fazendo aí algumas provocações para entender melhor o que significa aprender. Então, antes de nós pensarmos nessa perspectiva da aprendizagem para o conjunto de alunos com os quais a gente vai trabalhar, é importante a gente se fazer algumas questões porque estamos também em processo de aprendizagem. Passamos por muitos processos ao longo da vida. Nesse sentido, é importante se perguntar, o que é aprender? Como que você aprende e também aprendeu ao longo da sua formação na educação básica ou mesmo atualmente? Pensar nesse sistema que a gente tem em relação aos diferentes objetos do conhecimento. Então, a gente pode perguntar, como foi seu processo de aprendizagem ao longo da educação básica nas diferentes disciplinas? E aí eu perguntaria, alguém aqui aprendeu sem nenhuma dificuldade? Alguém passou por todas as disciplinas não tendo nenhuma dificuldade? O professor explica, você aprende, nunca precisou de ninguém fora da escola ou de colegas? Então, é importante vocês até, se puderem escrever sobre isso, como que você aprende melhor? Muitas vezes a gente está em situações em que temos que ouvir muito para aprender. Tem até aqueles professores que falavam, eu pelo menos escutei algumas vezes, agora ninguém escreve, só escuta. Para mim, por exemplo, isso era a verdadeira morte, porque na verdade eu preciso do meu registro para assimilação, para configurar a minha aprendizagem. E vocês? Tem gente que precisa grifar, tem gente que precisa falar alto, para compreender melhor. Então, esse nosso início, conversando sobre essas questões que nos trazem também como sujeitos da aprendizagem, é importante quando a gente é professor, porque estamos pensando na aprendizagem dos nossos alunos. Estamos pensando não só em um aluno, mas estamos pensando em um grupo de pessoas com os quais deveremos trabalhar por um período de tempo e que vamos trabalhar algumas questões, alguns conteúdos, que vão envolver desafios cotidianos para que essas pessoas aprendam. E aí, mais uma pergunta para provocar a vocês. Como foi o seu processo de aprendizagem nos conteúdos de ciências? Iria mais longe você, que será professor de física ou de química ou de biologia? Como que foi a sua relação com essas áreas do conhecimento, com a sua disciplina específica? Porque muitas vezes a gente esquece que nós mesmos, nós mesmas, tivemos algumas dificuldades até na própria área que hoje a gente tem muita familiaridade com a linguagem, como que as coisas são resolvidas. A gente tem um conhecimento muito grande da área que a gente vai ensinar e iniciar as pessoas em suas aprendizagens. Entretanto, esquecemos como que foi o caminho que tivemos para aprender tudo o que a gente sabe até hoje. Então, esse é um exercício importante, desde pensar lá como foram alfabetizados, como que começaram a compreender melhor os textos, como que lidavam com os diferentes desafios, porque ao pensar nisso, é importante a gente entender que as pessoas com as quais trabalhamos também terão desafios semelhantes aos nossos ou diferentes aos nossos. também precisarão de tempo a mais, de aulas particulares ou de apoio de colegas. Em que medida a gente reconhece que a dinâmica de aprendizagem das pessoas, esses processos, eles são diferentes? Vocês aprendiam da mesma maneira que os seus colegas? Quando a gente tem colegas, está lá no ensino médio, no ensino fundamental, é muito fácil de comparar. Falar, nossa, eu não entendo isso bem. Às vezes a gente fala assim, a didática do professor não é bom, por isso que eu não aprendo. E a gente vai relacionando também a nossa aprendizagem com a pessoa que vai conduzindo esse processo. Então, é importante pensar na aprendizagem para pensar também nas situações didáticas que vamos oportunizar para os alunos nas várias situações, nas várias aulas que a gente vai ter com eles. E algo importante também de mencionar é que, como nós discutimos lá nas primeiras aulas, falar de aprendizagem é um objeto, não podemos dizer que novo na didática, mas marca de pelo menos uns 20 anos que essa ênfase é maior. Então, a ênfase no aprender mais do que no ensinar. Não que a gente esteja desmerecendo o ensinar, mas o ensinar à luz de pensar nos processos das pessoas com as quais estamos concretamente. Então, assim, como que é esse ritmo? Como que as pessoas estão reagindo aos nossos desafios nas nossas diferentes áreas? Então, a didática hoje é muito preocupada em atentar aos processos que estão acontecendo para nortear as nossas práticas cotidianas, como que a gente vai buscar os materiais didáticos que temos, o que a gente vai oferecer para os alunos, para aquele que vai estar um pouco, que a gente acha que precisa de um apoio maior. Então, isso é o que a gente chamou nas aulas anteriores, a ideia de um projeto de uma atenção para essa concepção de planejamento. Então, por isso que essa aula é tão importante para a gente se questionar, como que a gente entende a aprendizagem, como que nós aprendemos, e aí agora a gente vai pensar em como que as pessoas aprendem. As representações comuns de aprendizagem são pautadas numa ideia de que basta estar ali na sala de aula que aprende, basta estudar muito que aprende. Quem aqui não passou noites estudando e não teve um desempenho tão bom? Ou ficou lá horas se dedicando e aí você ouve do professor, não, você não estudou nada, você está indo muito mal, ou você não reconhece que aquela ideia do esforço que a gente tem está reverberando de fato no que a gente está entendendo na aprendizagem. Só que quando a gente é professor, quantas vezes a gente não julga ou não traz essas representações de que, bom, para aprender, basta ir, como a gente tivesse, nossa cabeça fosse um encaixe de conhecimentos. Então, eu abro agora na aula de química, daí o professor fala isso, eu vou aprendendo naquele tempo. Então, como que a gente lida com essas representações que muitas vezes a gente reproduz, esquecendo-se que aprender é um processo complexo, é um processo dinâmico, não é algo que a gente faz, ah, é super tranquilo, na verdade não, é desafiador. O professor exige disciplina, que a gente estudou anteriormente, uma disciplina como ações sistemáticas em busca de um fim. Então, se eu quero aprender química, eu quero resolver as soluções, eu quero fazer experimentos, eu preciso fazer isso sistematicamente. E o professor precisa oferecer condições e situações didáticas para que se crie aí, se avance nesses objetivos. Então, as vezes a gente fala, ah, os alunos não sabem química, o que eu estou fazendo? Que situações didáticas eu estou oferecendo para que ele aprenda mais aquilo que ele não sabe? Então, toda essa discussão é fundamental para a gente pensar na ideia de projeto, na ideia de disciplina que a gente tratou e nessa perspectiva, então, de observação dessas questões concretas que os alunos vão trazendo aula a aula. Sim, pois bem, a aprendizagem suscita uma série de questões. E essas perguntas que nós colocamos aqui ajudam a entendermos como é o processo de aprendizagem. Na verdade, nós vivemos a aprendizagem, mas muitas vezes naturalizamos uma representação segundo a qual basta ouvir conteúdos, acumular conteúdos. Então, essas perguntas, elas tentam desnaturalizar algumas convicções que nós temos acerca da aprendizagem. A aprendizagem é mesmo um tema muito importante atualmente na didática, mas não só na didática, como na educação como um todo. Então, nós gostaríamos até de assinalar o quanto a aprendizagem está presente na didática e está presente também nas nossas políticas educacionais. E apenas para que vocês tenham uma ideia, nós estamos evocando aqui a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9396, que é de 1996. Essa lei está em vigor e ela tem algumas marcas. Uma delas é a importância que se dá às aprendizagens. Nunca, nenhuma de nossas LDBs anteriores falou tanto de aprendizagem como a nossa LDB atual fala. Se vocês entrarem na internet e fizerem uma busca, localizam esse texto na íntegra com muita facilidade. E podem fazer um exercício relativamente simples. Pedir para que o computador faça uma busca do termo aprendizagem, aprender. Vocês vão ver quantas vezes esse termo aparece na lei. Isso resulta de uma série de debates e discussões que vêm sendo realizadas, sobretudo desde a década de 1980 e que vão marcar uma importância que coloca a aprendizagem como um direito do aluno. Os alunos têm direito da aprendizagem. E os professores devem zelar pelas aprendizagens. Isso é muito significativo. De maneira que nós gostaríamos de adiantar algo que inclusive vai fazer parte das nossas aulas seguintes de didática, que é justamente uma mudança pela qual a escola vem passando. Desde o século XIX até os dias de hoje, a gente percebe uma mudança na escola atualmente que é muito significativa. Uma mudança que muito provavelmente os historiadores da educação daqui a 50, 100 anos vão chamar de uma escola que trabalha em nome das aprendizagens. E é um processo do qual nós fazemos parte. Nós podemos marcar essa tendência diferenciando de uma ênfase que até então foi característica da escola. A escola se organizou historicamente para ensinar determinados conteúdos. E aqueles alunos que não aprendiam esses conteúdos, não chegavam ao nível de excelência desejado, eles eram reprovados, eles eram taxados como alunos ruins, eles não acompanhavam o conteúdo. E, portanto, eles não seguiam esse nível de excelência. A gente pode chamar a escola nesse momento por isso, por uma escola que trabalha em nome das excelências. Atualmente, quando se fala das aprendizagens, você muda o foco. A escola continua tendo a tarefa de ensinar, ela tem um currículo a cumprir, mas agora a grande ênfase recai nas aprendizagens. Então, o grande desafio, para além de ensinar os conteúdos, é garantir, é favorecer as aprendizagens. Então, a gente vai passando de uma lógica da excelência a uma lógica das aprendizagens. E nesse movimento de reforma da escola, uma reforma que passa pela organização do currículo, que passa pelas concepções que nós temos de ensino-aprendizagem, que passa também, como a gente vai ver, pelas práticas de avaliação. Então, nesse movimento, é fundamental que a gente pergunte sobre como entendemos a aprendizagem. E nós vamos mobilizar aqui um dentre outros autores que tratam do tema. É um autor que tem algumas respostas muito importantes, bem fundamentadas, que traz elementos de várias áreas do saber. A gente está falando do Merriê, que traz contribuições da sociologia, da psicologia, da educação, para pensar as questões de aprendizagem. E aí, a gente começou lá com a nossa aula, perguntando para vocês, o que é aprender? O Merriê tem um capítulo intitulado, o que é aprender? No livro que é intitulado Aprender Sim, Mas Como? Então, esse capítulo, ele é importante, e a gente remete ao Merriê aqui, porque quando que a gente pode dizer que o aluno aprendeu? Será que quando ele faz uma prova e coloca lá as respostas todas, a gente pode dizer assim, ah, esse é um sinal de aprendizagem? Ninguém aqui colou na vida? Ninguém aqui usou de artimanhas? Será que tem só uma forma de mostrar que aprendeu? Mas o Merriê, ele ajuda a gente pensar, e a gente vai discutir a questão da avaliação nas próximas aulas, mas a avaliação, ela é muito associada à ideia de como que a gente identifica esses processos, que instrumentos nos ajudam a perceber, no caso da biologia, da física, da química, como que instrumentos a gente tem para perceber esses processos acontecendo. E a gente pode entender com o Merriê, que a aprendizagem, ela se efetua quando o indivíduo, ele toma uma informação em seu meio em função de um projeto pessoal. Atenção aqui, porque projeto pessoal não é assim, ah, eu quero ser engenheiro, quando eu quero prestar vestibular para arquitetura, ah, eu quero ser matemático, não é disso que o Merriê trata. Na verdade, as pessoas, é entendido a base que ele trabalha aqui com a concepção de aprendizagem, é o interacionismo, então, que é uma perspectiva bastante, que é trazida aqui para o Brasil na década de 80, e aí vai entrando nas nossas discussões na década de 90, anos 2000 fortemente, que as pessoas, elas não aprendem de fora para dentro, né? E também não é um processo inato, basta a gente regar que vai desabrochar, né? Como uma florzinha. Mas não, a gente tem algumas coisas que são internas, mas tem também as situações externas. E é nessa interação que acontece a aprendizagem. Então, um conteúdo específico, né? Pensem em qualquer conteúdo da área de vocês, né? Na verdade, ao começar a aprender esse conteúdo, as pessoas vão recuperar as referências já existentes nos seus esquemas cognitivos. Então, para eu aprender, né? Então, eu vou para uma aula sobre as células, por exemplo. Então, assim, bom, já ouvi falar disso? Esse termo evoca o quê? Eu li alguma coisa? Então, sempre a gente entende que as pessoas mobilizam as referências que têm. Que são referências que viram fora da escola. Podem ser referências não sistemáticas ainda. E podem ser referências já sistematizadas pelos anos anteriores de formação escolar. Então, assim, ao perceber isso, então tem algumas situações. Então, de repente, uma primeira conversa, ou um primeiro exercício coletivo, ou mostrar uma imagem e perceber como que as pessoas reagem. Tudo isso ajuda os professores a mobilizar, bom, de onde eu estou partindo. O que esses alunos já têm como projeto pessoal? Então, aqui, projeto pessoal não está sendo entendido como algo que ele projeta em termos da sua profissão. E sim, o que ele já tem no seu projeto pessoal, que significa o que ele já tem configurado em termos cognitivos. O que ele já tem de associações para se fazer com esse novo conteúdo. Porque, senão, a gente acha que, olha, a minha melhor aula é aquela que eu falo muito bem. Eu falo de maneira sistemática. Isso ajuda. Mas por que as pessoas, quando a gente entende aprendizagem dessa maneira, a gente compreende porque é muito difícil que as pessoas, numa mesma situação didática, consigam chegar ao mesmo ponto. A gente tem pontos de partidas, ou seja, a gente tem um projeto pessoal que é de cada um. Cada um tem lá, como as escolas que passaram, que tiveram, às vezes os professores diferentes, o que conhecem fora. Tudo isso alimenta esse projeto pessoal de uma maneira muito distinta. Então, aquela angústia da escola, de, bom, eu tenho que ensinar da mesma forma a todos, ou as turmas homogêneas, isso está no ideal. Porque você pode até colocar pessoas que aprendam em ritmos próximos, mas dificilmente aprenderão da mesma maneira as mesmas coisas que estão sendo ensinadas. Por conta, justamente, desses processos que são individuais. Isso não inviabiliza o trabalho coletivo, obviamente. Na verdade, reconhecer que as pessoas aprendem diferente não significa que a sua aula vai ser individualizada, que você vai ter que passar de um em um. A gente não está falando do ensino individual. Mas isso ajuda a gente a prestar atenção como que sinais, como que as atividades que a gente realiza podem nos ajudar a compreender como que esses alunos estão pensando, como que eles estão incorporando e assimilando esses conteúdos que estão sendo trabalhados. Pois bem. E tendo essa compreensão, convém a gente se perguntar o que é o trabalho do professor, a a ação didática. Então, o que o Meiria coloca é que a ação didática é justamente decorrente da percepção de como é que acontece a interação entre o projeto do aluno e os objetos novos que são apresentados a ele. Isso muda uma série de lógicas da escola, como a gente vai poder ver melhor nas próximas aulas. E entendendo a aprendizagem não apenas como o acúmulo de informações, mas como uma história. Uma história com a qual a escola pode colaborar e não apenas se desculpar pelo processo de fracasso do aluno. Por enquanto é isso. Daqui a pouco teremos mais uma aula. E um abraço a todos. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.